Salve, salve galera, esse canal concentra os melhores cortes dos podcasts da atualidade, então se inscreva no canal pra dar aquela força, beleza? Beijo, vamo lá. Então, eu tô pensando muito sobre isso, cara, porque assim ó, se eu ficar famosão pra caralho, eu acho que eu vou perder essa zoeirinha que pode chegar e furar essa bolha. Será? Porque se você ficar muito mais famoso, você vai conseguir fazer zoeiras muito maiores, tá ligado? Que vai ser mais geniais e você vai ficar mais feliz ainda. Por exemplo, uma zoeira na própria Globo, você já fez, que eu sei. Mas tipo, zoeiras muito mais além. Um filme, por exemplo. É, mas se eu fico mais famoso, mais gente entende o meu humor e ele pode perder a graça porque... Ah, é o Diogo que tá fazendo. Eu te entendo, eu não entendo o que você tá falando. Aham. Se eu sou anônimo ainda um pouco, vai ter gente que vai... Caralho, que porra é essa que o maluco tá fazendo ali? Tá. Aí eu peguei, aí eu consegui zoar. Se eu fico estratosfericamente famoso... A parada que o zóio virou, por exemplo. Porra, o zóio é muito estereótipo. Ele chega pra fazer a pegadinha dos caras. Ah lá o zóio. É verdade, né? É, ele vai zoar. Entendeu? Mas é muito bom também, sempre é impossível. Mas é, também é muito bom. Talvez eu vá... Eu vou ter que adaptar o meu conteúdo pra essa realidade de muito famoso. Caso eu chegue lá, tá ligado? Mas agora, no momento que eu tô, eu ainda sou um cara que tô ali, tem uma relevância, mas não sou um cara que é protagonista que... Caralho, esse maluco tem escrito pra caralho, viu? Pra caralho. Não é isso. E aí eu sou felizão com essa porra, moleque. Que eu fico amarradão, que é uma galerinha. Mas é uma galerinha muito engajada. Galera que tá comigo ali pra caralho. Mas eu vejo que tem muita troca sua com eles, eles com você. Eu percebo que você é muito próximo deles, mano. E isso é difícil. É difícil você ser próximo do público, mano. É, é. Eu consigo, mano. Eu não sei como, assim. Eu... É natural, tá ligado? É orgânico. Eu... Eu zoo as paradas e eu vejo... Eu participo muito de... Eu leio muitas mensagens no direct do Instagram, cara. E eu respondo com áudio, caralho. Sempre pensando assim... Uma hora vão pegar esse áudio e vai... Eu tento não falar merda pra, tipo... Porque a galera pode pegar esse áudio e... É o que ele tá falando aqui, sabe? Tirar de contexto. Alguém mau caráter, mano. Tipo... Porque é muita gente, viado. Tipo... Daquela galera toda ali pode ter um filho da puta, sabe? É que nem no chat, quando eu tô fazendo ao vivo. Tem uma galera que tá ali, que é a minha galera. Do nada entra um cara preconceituoso, que começa a falar um monte de merda. Eu falo, fala, toma banho, tá ligado? E eu não consigo controlar. Eu não tenho certeza se 100% daquela galera ali é uma galera que gosta de mim e é maneiro. Mas normalmente quando eu vou trocando ideia ali no direct, eu vou sentindo. E aí eu vejo que eles têm o mesmo humor que o meu, mano. É como se eles tivessem entendido em mim o bagulho que eles já tinham e... Puta, mano. Eu sinto que você se solta muito. Isso... Eu fico pensando. Porque eu tenho certeza absoluta que eu, de quando comecei, eu achava que eu tinha muito mais liberdade. Eu era mais liberto comigo mesmo, assim. Aham. Hoje eu... Qualquer coisa eu já fico... Nossa, será? Tu tem um filtro, né? Eu também. Eu também. Pra caralho. Só que isso me deixa triste, mas feliz, mas me deixa triste. Porque eu fico... Caralho, será que eu poderia ser um pouco mais engraçado? Porque eu me seguro mais? É. Não, isso aí, mano, vai passar pela cabeça de todo mundo que trabalha com isso e vai ficando conhecido e vai... Porque aí você vai ficando, porra, tá tomando uma proporção e aí eu vou falar uma determinada parada, pode tomar uma interpretação errada. Ainda mais eu, mano, comediante, mano. Eu tenho que pensar em piada hoje em dia, 2021, viado. É tipo, caralho. Eu penso pra caralho, mano. Eu penso muito, eu penso muito. Eu reflito muito sobre, tipo assim, como não... Porque, assim, tem essa discussão, né? De mimimi. É mimimi. Mas, ao mesmo tempo, eu não... Moleque, eu não quero chatear ninguém, mano. Eu quero ser... Engraçado e só. Só. Fazer a pessoa rir. Ela tá num dia fodido, de merda. Ela vai... Caralho, é a merda que esse cara tá falando. Só que se isso bate num bagulho ruim pra ela, eu vou ficar mal. Então, assim, por exemplo... Só que isso, não tem como ter muito controle. Tá. Principalmente quando tá falando com muita gente. Cada vez mais gente. Às vezes você vai falar uma parada que vai pegar... Pra uma pessoa ali, no meio daquele bolo ali. Tu não vai ter... Tu não vai conseguir saber isso. A não ser que você pegue numa parada que vai pegar pra muita gente. Aí você vai dizer, caralho. Errei aqui porque eu falei essa merda. E realmente a galera se sente mal com esse tema. É um tema complicado, espinhoso. Eu, Diogo, não quero ir pra essa comédia. Só, tá ligado? Mas eu entendo que tem gente que faz essa comédia. Que quer bater nessas teclas assim. Tá. Mas eu penso assim. Vai quem gosta, entendeu? Eu acho que... Eu gosto de uma outra parada, sacou? Eu acho que... Pega pro teu pai? Pega o copo aí, cara. Maluco escrotasso. Pega pro teu pai e joga o copo. Joga o copo, cara. Pena puta. Mano, mas eu vejo que, de verdade, tem gente que me parece... Que bate nessa tecla de maldade. De preconceito mesmo. Porque não é possível. Porque tem uma coisa... Mano, eu vejo que tem hora que... Não é mais engraçado. É só ofensa mesmo. É aí que, mano. É aí que me pega. E aí eu fico pensando. Caralho, mano. Mas... Você só tá ofendendo, mano. É, cara. Eu não... Eu particularmente não gosto muito da piada pra te fazer refletir. Eu não gosto muito dessa ideia, mano. É, os caras falam assim. Os que protegem, né? Fala assim. Não, mas se você parar pra pensar e analisar... Mas, mano. Aí se eu parar pra pensar e analisar... Já perdeu a graça. É isso. Caralho. É isso, mano. Ah, mano. Eu gosto das coisas bobas pra caralho. Então... Salve, salve, galera. Com a ajuda desse cara, através do curso dele, eu consegui crescer meu canal em pouco tempo. Então, se você quer ganhar dinheiro na internet, YouTube e nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Salve, salve, família. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Pra ajudar a gente a bater a nossa meta de mil inscritos, beleza? Beijo. Tchau.